Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto Relâmpago. Nesse episódio eu vou apresentar Ex-Homens, do Daniel Baez e do Lau Tissot. Para inaugurar essa comemoração, a Semana do Quadrinho Nacional, eu vou apresentar uma revista em PDF. Essa Ex-Homens ainda está no Catarse, ainda pode ser adquirida no Catarse. E eu recebi o PDF da revista pelo Estúdio da Rosa, que é quem está lançando. Então eu quero agradecer o Estúdio da Rosa, os artistas, e já li a revista e vou apresentar um pouco da resenha, pelo menos para apresentar, mostrar para vocês como que é a revista. Aqui um pouco da arte, isso aqui é a capa, depois a gente vem a primeira folha, tipo de uma folha de rosto. Tem os extras, a edição não está completa, tem apenas a parte de história em quadrinhos, que já está pronta. Bem, na história a gente vai acompanhar a Gogol, que é um detetive caçador de inteligências artificiais. Aqui aparece ele acordando e levantando. Esse aqui é o Gogol. E, bem, esse é um cenário bem interessante, que o Daniel Baez e o Lau Tissot apresentaram, porque é um mundo onde o detetive caçador de inteligências artificiais rebeldes está nesse cenário que as inteligências artificiais atingiram um nível tão alto que elas transcenderam para o mundo metafísico. Só que algumas dessas inteligências resolveram voltar, e aí elas acabam entrando em outros mecanismos com inteligência artificial também, mas menos evoluídas. Impactando negativamente, no sentido de entrar numa determinada arma e matar geral um monte de gente nessa tentativa de entender o novo corpo que eles estão fazendo parte, até uma briga transcendental entre o que é ser vivo e o que não é, a inteligência, até que ponto, né? Uma discussão sobre o que é inteligência, o que é vida. Um tema bastante caro, a ficção científica. E, como toda ficção científica, como toda boa ficção científica, a história traz essa reflexão também sobre fracasso, desperdício, mas não sobre indivíduo. Isso é interessante porque ela traz essa ideia sobre o desperdício que a gente tem, mas a ideia de fracasso pelo ponto de vista da sociedade. O que são? O que a sociedade desperdiça? O que a sociedade, da forma como ela existe, ela cria esse mundo do desperdício? Pelo menos essa foi a minha interpretação. É interessante também identificar, tem várias referências que estão misturadas, que vão de clássicos de Blade Runner até Her, mas muitos outros filmes e livros, principalmente a parte, né? Felipe Kendi, que é os autores mais conhecidos da década de 50 e 60 da ficção científica. A arte, como vocês estão vendo, ela tem uma pegada mais sci-fi, underground, oitentista. Me lembrou muito uma ideia de um fanzine dos anos 80, né? Esse traço mais carregado, mais sujo, ele, inclusive, contrasta com os textos, que a gente tem várias caixas de texto, né? A narrativa é guiada por essas caixas de texto, que são os pensamentos do Gogol, do protagonista, né? O personagem principal. E os pensamentos, eles têm uma carga mais alta de reflexão. Ela é bastante reflexiva sobre a sua condição, sobre a condição do mundo que está em torno dele, enquanto ele vai investigando, tentando encontrar essa inteligência artificial que veio com força total, né? De volta para o mundo terreno. Achei bem interessante. E isso ainda contrasta com outras vozes que o Gogol também ouve, porque ele, como uma espécie de androide, ele foi infectado por inteligências artificiais. Aqui na primeira página, vocês veem uma diferença de traço. Esse aqui é o pensamento, esse aqui é uma das vozes na cabeça dele, que é uma dessas inteligências artificiais que retornaram, entraram na cabeça dele, não dominaram completamente, mas ele continua ouvindo essa mesma, essas várias vozes na cabeça. Enfim, no confronto dessas vozes que a gente vai ver justamente essas discussões da revista, do tema. Achei interessante. É uma, como eu disse, uma proposta que vai me lembrar muito mais um fanzine dos anos 80, tanto na questão narrativa, a questão da discussão proposta, quanto na arte. Elas conversam bastante. E, bem, do ponto de vista paralelos com o nosso mundo, a gente está vendo a inteligência artificial sendo cada vez mais presente e assustando, inclusive criando, né, sendo bastante, criando coisas, além de reproduzir. Bem, é uma das, é uma das coisas mais recentes que está se discutindo atualmente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link no descritivo para vocês conhecerem, né, entrarem lá no Catarse, conhecerem mais do que se trata Ex-Homem. A gente tem um texto apresentando os autores e tal. Deem uma olhada. Acho que vale a pena, pelo menos, conhecer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo episódio. Boa semana do quadrinho nacional. Leem bastante, vários quadrinhos aqui brasileiros. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos. E bons quadrinhos.